FITBACK Depois da olhada FITBACK Já vai vir alto Pega esse grupo no circuito Eletrificando tudo Sabe quem deve chamar quando quiser chocar o mundo FITBACK Depois da olhada Pio teu nome, copio teu nome Só não prometo subir Hoje é só uma forma de converter meu amor De grau Seguido pelo mar É que a minha rainha tem um poder O mundo estremece Quando Satoru Gojo foi Selado Na ausência dele Yuta é o mais apropriado Pra matar Yuta Em minha mão socorro E agora tá morto A cada toque um lamento Contato, maldição Como um casamento Separei na minha mão Copio teu mundo Só não prometo sem dor Pois essa é uma forma de compreender o amor Tiga Especial Seguido pelo mar É que a minha rainha Tem um poder que você não imagina Maldições fazem fila Katana, fatia Yuta elimina Na expansão de domínio O amor domina Ei, não é culpa sua Não tem deitador E gol Te pediu pra mim Você é importante pra ele E foi por isso que eu te revivi Se o suco na tela Seu corpo eu cuido Dessa situação Eu garanto Que eu te executo Kenjaku Se prepare Começou Uma banda Já tão sabendo que Um dos grandes caiu Feiticeiro de grau Especial surgiu E se arrastei Vão matar o queijaco Com minhas mãos Então agora isso comigo Deixe Eu até entendo Alguém fraco arriscar Só que você é forte Então por que lutar? Em meio a explosão Então vai ser dois contra um Yeah, yeah, yeah Grau especial Contra dois feiticeiros comuns Yeah, yeah, yeah Coopio teu mundo Só não prometo sem dor Pois essa é uma forma De compreender o amor Wow, tigre Wow, especial Seguido pelo mar É que a minha rainha Tem um poder que você não imagina Maldições faz confiar Tá na fatia E eu te elimina Na expansão de domínio O amor domina Tento tá com medo Muito bem Você é esperto Mas eu Tenho um desejo Então vamo lutar mais perto E chogira E não mirem civis Mas não hesitaria Por conta da população Que o meu poder se escondia O meu poder total Não vou mostrar sinal Mas aparentemente Cês são um problemão Então por favor me ousa E caminho pra esta tua força Você notou Que o meu poder Pelo seu poder combina Pelo próximo Se com mim em mim Vai tá poder de rica Me ofereço uma arma Fala mal de suada Se eu falei Ninguém vai se mexer Então essa é sua estratégia Wow, vocês viram Copio até meus amigos Wow, mas se vocês querem assim Wow, essa é minha expansão de domínio Wow, copio teu mundo Copio teu mundo Copio teu mundo Pois essa é uma forma de cumprir meu amor Wow, de grau Fecho Seguido pelo mal É que a minha rainha Tem um poder que você não imagina Maldições fazem fila Katana, fatia Yuta elimina Na expansão de domínio O amor domina Satoru Gojo liberto Então começa a lutar dos mais fortes Yuta caminha em direção Aquele que descaminha junto da morte Acabar nunca mataria ninguém Eu jurei que mataria alguém Mas se você nunca vai ver o amigo Como a face longe de estar bem Cabeça voando Yuta te finaliza Yeah, 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 yeah Quem tinha falado que corvo morto caminha Yeah, 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 yeah Expansão de domínio O meu poder copia seu poder Conta esse poder que foi copiado Residindo em laminas desse domínio E eu garanto que eu vou utilizá-los E esses poderes só eu posso usar Satoru Gojo aqui já não está Cabe a mim que assume o lugar Rei das maldições eu vou te enfrentar Você tá no combate Não importa se renovar Mas a ordem é dada Não se mova Puro amor Puro amor Puro amor Como nós melhoramos Ora, travasse amor Manipulo espaço Através da superfície Barreiras impenetráveis Através de um shikigan Palavra amaldiçoada Ouça bem o que eu disse Claro evidência Permite eu ver o futuro Cada poder copiado Utilizo em batalha Você aplica a você Com a cara desmentelada Arriscar de jacob Vão me mostrando que talvez Essa seja a última vez Mas ainda não terminei Olha atrás de você Através de você Até o começo Depois do fim Eu sou Arthur Leroy